Pergunta se eu tô bem. Você tá bem? É claro que eu não tô bem, Carlos Alberto. Sem essa de mau humor. Tô fraco, tô fraco. Espante essa preguiça. Levanta o astral. Levanta o astral. Eu quero tudo pra cima. Pra cima. Alegria. 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 Vem rir com a gente. Ele é ciumento. O sissu. Nesta quinta, 11h15 da noite. A praça não é sua, a praça é...